Se resume ao seu palco, eu não aceito suas migalhas Pois não estou sozinha mais e não me importa se o seu mundo se resume ao seu palco Eu não aceito suas migalhas, pois não estou sozinha mais Me diga como é, ele está no meu lugar Me diga como é, ele está no meu lugar Me diga como é, ele está no meu lugar Me diga como é Agora a gente fica com uma música nova Se chamar um try, já está no meu todos os meus hips Me dizem para a igreja Eu não aceito suas migalhas 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri